Essa é a história da menina Que não era santa, mas nunca se soltava Na escola era mal falada Mas a fama dela era toda inventada Conheceu um cara de 20 anos Que levou ela pra balada Com 18 ela já queria Um cigarro que ele fumava Onda alucinada Já foi, onda alucinada Onda alucinada Já foi, onda alucinada Na formagem as luzes eram lindas E naquela batida ela dançava No palco as drags eram divas Na pista o cara ela beijava Se apressou e foi pedindo ele namoro Mas ele tava bem desconfiado Na volta pra casa ele assumiu que por ela ele tava apaixonado Onda alucinada Já foi, onda alucinada Onda alucinada Já foi, onda alucinada Foi pra casa 5 da manhã Comeu um revirado como se fosse banquete Olhou no celular as suas fotos E viu que esse cara era bonito pra cacete Ela sonhou com o casamento Logo acordou com a campainha Ele já voltou Todo preparado Trouxe uma coca e uma coxinha Onda alucinada Já foi, onda alucinada Onda alucinada Já foi, onda alucinada Essa história faz 60 anos E eles continuam bem juntinhos Enquanto ela põe água nas plantas Ele tá arrumando uma cozinha Então ele a chamou Mais de 10 vezes E ela já não mais respondia O seu coração quase parou Mas aquela tava meio surdinha Onda alucinada Já foi, onda alucinada Onda alucinada Já foi, onda alucinada Todo mundo tem sua metade da laranja, não é mesmo? A sua tampa da panela Espero que sim, né? Onda alucinada Já foi, onda alucinada Onda alucinada Já foi, onda alucinada Ei, 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 ei Home 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 Home